Pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira na área cartões de crédito, alta renda. Sabe onde eu estou hoje? No Rio de Janeiro. Sabe onde? Aqui, ó. Residência in by Marriott. Residência in by Marriott. Pois é, estou hospedado aqui no Residência in by Marriott, através de pontos Marriott Bonvoy, pra poder mostrar pra vocês referente a qualidade do hotel e também o evento do Rock in Rio. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, entrando por essa porta aqui, dá de cara ao apartamento. Aqui é como se fosse um apartamento mesmo, né? Pra você se hospedar, tem a geladeira, ó. Essas águas eles deixaram pra gente, de presente, ó. Ok? É uma parte hotel, tá? É uma parte hotel. E aqui, taças, copos, pratos, tá? Micro-ondas, muito legal. Olha que chique, né, ó. Bem legal mesmo, ó. Pra você trabalhar aqui, caso queira ficar alguns dias, uma semana, duas. Tá, ó. Máquina de lavar. Fogão de indução. Máquina de café. Esse aqui faz cortesia pra quem tá se hospedado, ó. Eu sou membro Gold do Marriott. E eles deram de presente, ó. Bem-vindo. Leandro, tá vendo? Hotel, residência em Bay, Marriott, Rio de Janeiro. E me deram de presente esse boas-vindas, esse docinho. Eu rodei a roleta na recepção, me deram essa amandita. Me deram essa mensagem pra mim. Leandro, nós... Tá vendo aqui, ó. Notamos um cuidado especial para garantir que este quarto estivesse perfeito para a sua chegada, tá? Um bombonzinho. A chave, a caneta, tá? As informações do acesso ao cardápio digital, caso eu queira, tá? Aí a TV, com o menu de informações. A internet ligada, tá, ó. Meu PC. Aí aqui no sofá. Ó, que legalzinho. Um sofazinho, mesinha, trabalhar. Show. Maravilha. E aí eu vou mostrar já já a vitrine pra vocês. Essa cama maravilhosa, ó. Que beleza. Olha que coisa linda, né? Chique. E aqui, ó. Pra vocês verem o Rock in Rio. Onde tá acontecendo a mágica. Ali. Tá, ó. Aqui é onde estão essas luzes mexendo. É o Rock in Rio. Então eu tô alguns metros a pé do Rock in Rio, tá? Então eu vou pra lá que o Itaú nos patrocinou o ingresso VIP. Camarote VIP do Itaú. Aqui é carregando o celular. Outro aqui. E aqui o guarda-roupa. Pra vocês verem, ó. Guarda-roupa. Tábua de passar. Ferro de passar roupa. Cofre. Ó. Tá vendo? Essa bolsa aqui de proteção de couro. É... Antichuva. Tá certo? Maravilha. E aqui no espelhinho. Eu dando um tchau pra vocês. Então esse aqui é o Buy. É residência em Buy Marriott. Ó. Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Tá? Leandro, quantos pontos... Eu vou mostrar pra vocês. É que o celular tá carregando. Mas foram 49 mil pontos Marriott. Tá? 49 mil pontos Marriott. E nessa data que eu estou aqui. Na sexta para o sábado. Do Rock in Rio. Eles estão comprando 3 mil a diária. Mas num dia normal. Acredito eu que deva ser uns 1.200 a diária aqui. Pra ficar nesse quarto. Como tá lotado o hotel. Eu não ganhei... É... É upgrade. Então esse quarto que vocês estão vendo aqui. Não é por upgrade. É o quarto comum deles. E eu sou gold. E eu fiquei num quarto comum. Então você imagina se eu ganhasse upgrade. Não tinha possibilidade. Tá lotado aqui. É... Os artistas. As empresas. Deve estar ficando aqui. Porque ele tá dentro do prato de parque do Rock in Rio. Né? Então... É... Como eu tinha milhas no Marriott ainda sobrando. Eu acabei ficando aqui. Que é mais barato. Pra poder fazer toda a operação. Porque o Itaú bancou, né? No caso... O... 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 O cabalote VIP. Né? Então eu vim aqui conhecer. E também participar de alguns eventos do Personal IT. Dentro do Rock in Rio. Tá certo? Então tá aí pra vocês. Essa aqui é o quarto. Também vem agora. Vim como que é. Tá vendo? Legal também. Ó. Tá vendo? Chique. Ó. Eu gosto sempre de deixar minhas coisinhas arrumadinhas. Né? Ó. E aqui, ó. No banheiro tem... É... Shampoo, sabonete. Eu gostei da ducha. Olha que legal. Muito boa a ducha. Tá? Muito top. Aqui eu coloquei o chinelo. Porque ele tá soltando. A gente tá deixando aqui pra não... A porta não fechar. Tá vendo? E aqui é assim. Tá vendo? Muito legal, ó. Show. Muito bom. Ó. Muito bom mesmo. Tá? Show. Então o quarto é esse. Agora eu vou mostrar a recepção pra vocês. E a entrada. A gente vai fechar com chave de ouro esse hotel. Aqui o Marriott. É no Rio de Janeiro. Barra da Tchuga. Bora. Aqui é o café da manhã. Eu tenho que falar com vocês que vem aqui. Porque lá tem música e tal. Mas, ó. Tá vendo? Aqui eles têm as marcas. Tá vendo? Rock in Fresh. Eles têm o presenciamento deles. Então aqui tem um espaço muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu não vou poder falar, tá? Só vou mostrar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Piscina, sauna, academia, sanitário, é no primeiro andar, tá? Vamos ver. Olha o complexo, pessoal. Olha lá o Rockinho. É o palco mudo, né? Olha lá. A Heinke ali, ó. Aqui é o palco, ó. Fria, 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 pessoal. Meu pai. Pessoal, academia. Eu não vou lá dentro, não, porque eu não achei a chave, né? Só pra vocês saberem. Aqui, o banheiro, tá bem simples lá. Tem nada diferente, não. Pessoal, máquina de câmbio é aqui, ó. Aí, ó. Eles têm também. Máquina de gelo, olha isso. Tem até copinho ali, ó. Aí, ó. Uma maquininha. Aí, ó. Até aqui tem até isso, ó. Geralmente fica na recepção, né? Ela fica escondida aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá escondida no espaço 1. Aqui é o corredor do hotel. E, por fim, eu vou finalizar com vocês aqui, então. Então, esse aqui é o hotel Marriott. Aqui no Rock in Rio. E gastei aí os pontos que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri